Olha a resposta de Nabote, Nabote no 3, Nabote contudo respondeu, o Senhor me livre de dar a ti herança dos meus pais, quando eu li isso, isso mexeu comigo, mexeu comigo, pastora porquê? Sabe porquê meu amado? Quem me deu esse ministério não foi homem, foi Deus, quem me deu esse povo não foi homem, foi Deus, e o meu Deus é o meu Pai, e você, e esse ministério, e a unção, é herança do meu Pai, e eu não abro mão da herança do meu Pai, Fala para o seu irmão, você é herança do Pai? Você é herança? Você é herança? Você é herança? E eu peguei e falei para Deus, Deus, realmente, eles são herança, eu não posso abrir mão da herança, por mais que possam falar que vão dar mais, ou que não tem valor, ou que não pode, para a troca, saia, eu tenho algo melhor, eu não sei Senhor, mas se o Senhor tiver que me exaltar, vai me exaltar aqui com esse povo, e se não, eu vou ficar aqui mesmo, mas não abro mão da herança do meu Pai, e o Espírito Santo falou muito comigo isso, o Espírito Santo falou muito comigo, Aleluias, só aqui, meu amado, você pensa que quando você dá uma resposta dessa para o diabo, porque é para o diabo, acaba e representa Satanás, né, sempre vai chegar um tiozinho, né, chega um tiozinho aí, falando, viu, o que você está fazendo aí? Olha, hoje, tem uma balada, tem uma balada lá, o que você está fazendo aí? Fazendo o que na igreja? Sempre vai chegar um tiozinho, irmão, só que você é frutífero, quantos são frutíferos aqui? Então glorifica o Senhor, fala, eu sou frutífero, Amado, Acabe ficou muito bravo, porque quem foi que chegou para Acabe, para Nabote? Foi um rei, o rei chegou e falou, olha Nabote, não era o vizinho, não era amiguinho, era o rei, chegou e falou, olha Nabote, passa a sua vinha, Ei, meu irmão, talvez vai chegar pessoas na sua vida, de uma importância aqui na terra, de um grau de importância tão grande, e vai falar para você, olha, me passa a sua vinha, me passa o seu dom, me passa, me vende, vende para mim, vende o seu chamado, vende o seu ministério, Oh, você está aí, nesse grupo, você está nesse grupo, Ah, eu vou pegar você, vem para o meu, é muito melhor, vai, você está aí, vem para mim, você está nessa igreja, vem para mim, ei, 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 não abra a mão da herança que o seu pai deixou para você,